Olá, você é daqueles que acham que o ano só começa depois do carnaval? Acho melhor repensar isso, viu? Porque agora, esse momento do ano é aquele ótimo que as promessas de virada, aquelas resoluções ainda estão bem fresquinhas e é o momento de agir. Por isso que a gente aqui, na Genial Investimentos, preparou essa série de entrevistas com as melhores cabeças aqui da empresa para falar para você quais são os investimentos que vão bombar em 2020. Claro que tem que acertar aí seu perfil, tem para todos os gostos, tem um monte de opções, mas que você tem que ficar atento. Por isso que eu pedi aqui para a Laila Rebouças, que é coordenadora do comercial, para ter esse papo inicial aqui com a gente, para você ver que o momento é agora, porque Laila, olha só, a gente sempre na virada do ano faz aquelas promessas de emagrecer e de guardar mais dinheiro, né? E sempre a gente tenta com aquela sensação, não, esse vai ser o meu ano, esse ano vai ser bom, isso é ótimo. Eu também faço isso há 50 anos quase, né gente? Então, mas eu acho que para esse ano tem coisas realmente especiais que nos levam a prestar atenção. Primeiro que a economia vai voltar a crescer mais, as pessoas vão ter mais dinheiro se tudo der certo, as pessoas vão ter mais desemprego e os juros estão muito baixos. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que essa... por que que agora é o momento que as pessoas têm que ficar atentas aos investimentos delas? Certo. Denise, trazendo para a realidade brasileira, nós estamos agora no momento de colher um pouco dos frutos desse arrumar a casa que aconteceu no ano de 2019, nos demonstrou. Então, assim, pensando um pouco primeiro em cenário econômico, o que que a gente tem? A gente tem uma Selic na mínima histórica, a gente tem um espaço ainda, portanto que um pouco menor, mas os otimistas ainda pensam que dá para cair um pouquinho mais, mas pelo menos a manutenção nessa taxa é o que se tem estimado. Se subir, vai subir bem pouco, tá? Ainda vai ficar nos patamares mais baixos do que a gente já encontrou. E a gente viu a mínima histórica de Selic em conjunto com o IPCA que não saiu muito do que era a meta. Então, uma inflação que está próximo ao esperado. Então, assim, o que a gente vê é um cenário otimista para diversos tipos de investimento, principalmente por isso que estavam até o momento bastante esquecidos ou até um pouquinho deixados de lado, como principalmente Bolsa e mercado imobiliário. Tá. E uma outra coisa que eu queria, então, que você falasse para a gente é... por que que esperamos? Mercado imobiliário e Bolsa. A gente já falou bastante ano passado que estavam esquentando e agora para 2020 devem esquentar ainda mais. Então, quais são as... de um modo geral, isso que eu falei, depois a gente vai ter entrevistas aqui sobre cada segmento, mas de um modo geral, o que você acha, os setores que você acha que vão bombar em 2020? Tem imobiliário, fundo, ações, mais o quê? Fala para a gente um pouquinho. Eu gosto de pensar principalmente em três segmentos, tá? A qualquer luxo do momento que vem desde o início de Bolsonaro, na verdade, desde a campanha que é Previdência, com toda a carga que foi trazida pela reforma da Previdência. Então, hoje o brasileiro tem que ter em mente que não dá para depender do Estado ou de alguma entidade pública puramente para se manter aí na sua vida depois da parte produtiva, né? Quando realmente chega a hora de descansar aproveitar. Então, a parte de Previdência eu acho interessante, por quê? Porque deixa em aberto que o cliente tem o débito feito direto no banco. Então, assim, tem aquela obrigatoriedade do investimento, de certa forma, obviamente, que se deixa autorizado, mas deixa um pouco mais confortável a parte de investir em Previdência. Não é o único mecanismo para você investir a longo prazo, mas eu acho que é um bom plano, principalmente que agora o produto que vem se falando muito para você ter um planejamento de longo prazo é fundos de Previdência, plano de Previdência. Fora isso, o mercado imobiliário veio realmente bem fraco até meados de 2016, 2017, retomando agora todo o setor com juros mais baixos, que é um dos influenciadores disso. Então, assim, a gente tem um índice que é o IFIX, que precifica a valorização, bastante bem precificado em 2019. Índice dos fundos imobiliários, né? Exatamente, que precifica os fundos imobiliários, que sinaliza como está o mercado imobiliário, tá? Não aí para o cara que quer comprar o imóvel propriamente, mas para o investidor. Ele, para você ter uma ideia, foi maior do que o Ibovespa em 2019. Então, há toda uma discussão se é uma bolha ou não é uma bolha, mas a gente conseguiu ver na prática que há uma grande rentabilidade aí adormecida que agora voltou à tona. E, obviamente, o que a gente vem vendo desde o finalzinho de 2018 e foi tudo que aconteceu em 2019, a bolsa voltando e batendo recorde, atrás de recorde, até mesmo, apesar de todas as movimentações que a gente teve em cenário internacional, no começo desse ano, no final do ano passado, ainda assim, ela vem se mantendo e mostrando que ainda tem bastante espaço, porque a bolsa brasileira é bastante pequena ainda. Obrigada, viu, Laila, mais uma vez por estar aqui com a gente. Então, a ideia dessa conversa aqui com a Laila é te dar uma geral do porquê que 2020 vai ser um ano excelente para o seu investimento. Mas depois a gente vai ter conversa com os maiores especialistas aqui da Genial. Por exemplo, você falou de fundo imobiliário, a gente vai ter uma conversa com o Alexandre Donini, ações com o Felipe Villegas, que é a nossa estrategista, outra, Previdência, com o Bruno Lima e vários outros assuntos. Por exemplo, você quer virar trader? Vai ter um capítulo sobre isso. Vai ter um capítulo também sobre renda fixa, que agora ficou menos atraente, mas não morreu, né, Laila? Tem que fazer parte da carteira também. Tem que fazer parte da carteira, mas por quê? Quanto que põe? Quanto que vai render? Isso tudo você vai saber com detalhes aqui na nossa conversa. Mas uma coisa também que eu queria deixar aqui registrada é que na descrição dessa nossa conversa, já vou colocar vários outros materiais que você, cliente da Genial, vai ter acesso. Por exemplo, tem um curso Como Começar a Investir, vou colocar aqui de baixo, caso você queira também dá uma olhadinha. É um curso mais introdutório. Tem um curso introdutório de fundos de investimento imobiliário também e tem vários e-books sobre ações, sobre fundo imobiliário, vários materiais que nós produzimos aqui na Genial que também estão à sua disposição. Vou colocar aqui na descrição. Então, este ano vamos ter muito trabalho, né, Laila? Com certeza. Isso é ótimo. Ainda bem isso aí. Olha, um beijão e assistam os outros capítulos, viu? Até a próxima. E aí